O que eu sou, eu sou jogado com altura gratis Plenum, 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 plenum Eu hoje para o barulho Eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou Eu sou o único jogo da alto Vindo menos com menos, não vai plus Poática, porque tu não dá uma sensação Daí eu, tchau, tchau Poática, porque tu não o trinche Daí eu, tchau Da poática, porque não tem uma razão Dejadada, não, não, não tem uma razão Dejadada E, tchau, tchau Dejadada a mim Dejadada a mim Pelo menos com menos Dejadada, não tem a menos Dejadada, não, não tem tudo Dejadada, não tem alguém Dejadada, não tem de 13 Legendas por TIAGO ANDERSON